Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana a Patrícia Krause, economista para a América Latina da Coface. Patrícia, hoje é o último bloco da semana, as projeções econômicas, começando com o desemprego. Você colocou aqui um desemprego de 12,9% neste ano, desemprego médio, e 11,4% no ano que vem, ou seja, vai melhorar, é isso? Sim, a gente já está melhorando, chegou a um pico negativo de 13,7% em março, desde então vem caindo, já está em 12,6%, e chegando a 11,4% taxa média em 2018. O ponto aqui ainda é alto, vai ser bastante gradual com uma recuperação da economia, e esse indicador aqui é o do IBGE, então ele leva a consideração não só aos trabalhadores com carteira assinada, como também trabalhadores autônomos ou sem carteira. Informais. Exatamente, e é exatamente esse componente que cresce mais, infelizmente. É um emprego em tese de menor qualidade. De menor qualidade. IPCA, inflação, 3% este ano, 4,2% ano que vem, a inflação é um não problema, é isso? É, ela está acelerando um pouquinho, mas nada preocupante. Saiu IPCA 15 na sexta passada, né, mostrou que saiu de 2,6% para 2,7%, ainda é baixo, então chegando a 3% para o Banco Central é ótimo, porque aí chega ali bem cravado no piso da meta. Não precisa fazer cartinha para o Ministério da Fazenda. Não precisa explicar, né, e para ano que vem o risco de alta, principalmente porque sai, primeiro que sai de uma base baixa, né, vai aumentar o preço da energia, os alimentos que vêm numa deflação muito forte, é natural que eles subam um pouco, então é uma tendência de uma leve alta. Dólar, aqui é um componente interessante, né, 3,15% esse ano, 3,30% ano que vem, de que forma a eleição, você até mencionou no bloco anterior que hoje lideram as pesquisas dois candidatos, um de extrema esquerda, outro de extrema direita. Se isso se concretizar o ano que vem, esse dólar não pode ficar ainda mais alto? Pode. Eu acho que o fato do câmbio estar em torno de 3,17%, 3,15%, é porque falta muito tempo para as eleições, então as pessoas interpretam que esse resultado, né, preliminares para a eleição são muito iniciais, então não estão levando o santo em conta. Agora, se chegar no ano que vem, né, mais para o segundo semestre e esses candidatos continuarem na frente, esse câmbio pode subir mais ainda. Outro fator que poderia impactar, mas acho que o principal risco para o câmbio é de fato o doméstico, político, as eleições, seria a normalização de juros dos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. E subir demais os juros. Subir demais, é. Eu acho que também o risco é baixo, mas teria um efeito marginal sobre o câmbio. E a nossa Selic estável em um patamar baixo, né, para os padrões brasileiros de 7%. É, bom, a gente tem cupom essa semana, acho que o mercado todo espera que vá, né, que te dure de novo. Inclusive esse bloco está indo ao ar na sexta-feira, já depois do cupom, né, a gente não sabe o resultado, mas a tendência de queda. É, a tendência é que ele esteja em 7,5 no dia que for ao ar, né. Então, e aí tendo uma outra reunião, né, em dezembro, chegando a 7% no final do ano. Muito bem, ó. Estamos gravando hoje, segunda-feira, 23 de outubro. Patrícia, por favor, faça um visto aqui nas suas projeções. A ideia é que a Patrícia volte daqui a um ano, não para a gente ver o que ela acertou, o que ela errou, mas na verdade o que aconteceu no Brasil e no mundo que eventualmente afetou as projeções para cima ou para baixo. Certo, Patrícia? Certo. Muito bem. Aliás, ó, daqui a um ano a gente vai estar no meio das eleições, hein. Eleições, olha só. Vai imaginar o que será esse segundo turno daqui a um ano, hein. É, muito bem. Obrigado, Patrícia, pela presença. Eu agradeço você pela audiência. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o programa da semana que vem.